Se você faz uma análise dessa de perdas e ganhos, sabe que você vai ter uma infinidade de perdas e sabe que você vai ter poucos ganhos, mas um ganho aqui, outro ganho aqui de repente, possa ter um peso maior do que tudo isso que você vai perder, observe isso. Se esse ganho aqui, um ganho no estado atual, talvez um ganho ou dois ganhos no estado desejado, tenha pra você um peso maior do que tudo isso que foi relacionado que você vai perder e você ainda assim decidir revidar exatamente igual, isso não significa que você não é inteligente emocionalmente. Muito pelo contrário. Isso é uma evidência de ter inteligência emocional. Por quê? Observe o seguinte, a competência chama-se decisão e escolha. Esse é o pilar. Decisão e escolha. Tá aqui. E ao refletir as consequências, eu analisei as consequências que eu vou perder e as consequências que eu vou ganhar. E eu disse que para ter resultados melhores, eu prefiro prevalecer com essas aqui. Não importa que a lista aqui seja maior. Se eu decidir adotar o comportamento, que seja revidar na mesma temperatura e pressão, aquilo que eu recebi, eu estou sendo inteligente emocionalmente. Quem disse que não? Observe o seguinte, não assuma que ser inteligente emocionalmente é ser bonzinho. Não assuma que ser inteligente emocionalmente é ter um donzinho de voz caridoso. Não assuma que ser inteligente emocionalmente é fazer bom uso das palavras. Não assuma que ser inteligente emocionalmente é nunca ter uma alteração verbal ou emocional. Isso não é ser inteligente emocionalmente. Depende do que você consegue como resultado da sua demonstração ou externalização emocional. Se você entende que para aquele momento que você está vivendo, para você conseguir ter resultado, você precisa fazer ser ouvido, você precisa subir o tom e você analisou conscientemente. Falou, peraí, se eu não subo o tom, vai acontecer isso. Se eu subo o tom, vai acontecer isso. E sobe o tom, observe, você automaticamente adotou um comportamento que vai te levar para um resultado específico. Então, observa aqui, quando eu estou dizendo exatamente o que a gente explorou aqui lá na primeira aula, que é, vem um gatilho. Eu navego a emoção, reflito as consequências, melhoro o meu aprendizado emocional e reconheço os meus padrões, o que eu gero em cima disso? Um comportamento. Se esse comportamento gerou um resultado positivo, você soube gerir a sua emoção. E você soube gerir a sua emoção para estrategicamente tomar uma decisão. E tomou essa decisão baseada em dados, baseada em fatos. Você fez uma análise racional e tomou a sua decisão. Então, observa, isso é, de fato, ser inteligente emocionalmente. Muita gente acha que, ah, ser inteligente emocionalmente, eu vou ser sempre aquele que fala ponderadamente. Não. Às vezes eu vou dar um berro e aquele berro vai fazer com que eu tenha um resultado positivo e isso foi ser inteligente emocionalmente. A questão é como eu estou com aquele comportamento. É como eu me sinto com aquele comportamento. Não é porque eu elevei o tom de voz que eu me desequilibrei emocionalmente. Tá errado. Não é assim. Será esse o paradigma que você tem? Tá completamente errado. Não. Eu decidi subir o tom de voz. E eu decidi subir o tom de voz porque é subindo o tom de voz que eu vou ter o melhor resultado. E o que a gente está falando aqui é da sua capacidade de entender a sua emoção, de fazer análise da emoção e decidir qual comportamento adotar. Isso é ser inteligente emocionalmente. E eu decidi subir o tom? Isso éончinho. Isso aqui é a sua capacidade. Obrigado.